Ó, quem é Nutella passa longe, aqui ó, nós pesca as canelas de baio d'água, crocodilo, mês de 3 metros, toda hora passa um, então essa pescaria é pra gente raiz, Nutella não precisa vir não, porque vai passar vergonha, tamo junto, valeu demais! Galera, mais um dia começando aí, vamos organizar aqui, ver como é que vai ser a produção hoje, alô pessoal, vamos tomar um cafezinho ali agora. Peraí, eu vou te falar, quando você saiu no negócio do Zóio de Mel, montou um peixe brancão, gigante, aí a Gorinha tinha montado um branco, o mesmo peixe, só que o menor. Vocês não conseguiu pegar, né? Aham, nenhum dos outros ele conseguiu trazer. Peixe é difícil, mano. Olha lá, tentou pegar de novo. Você quer que eu fale pros Tales vim aí? Vai, porque ele vai continuar apagando o pó, pode comprar. Porque ele dá conta de tirar esse peixe. Piauzinho. Vamos organizar o meu almoço aqui, os meninos pescando lá. Aí. Tá o outro caiaque ali. Aqui é uma prainha, ó, bom pra banhar. Agora ali nós vamos tomar um banhozinho, os meninos estão ali pescando. Hoje é apenas o segundo dia, hein? Comidinha aí no jeito, ó, terminando. Piauzinho quase no ponto, vou fazer uma saladinha aqui. E aí, como é que está a pescaria? Uai, rapaz. Ô, Brama. Patrocina nós. Você está doido, patrocina nós. Ô, deixa eu contar um trem para vocês. Eu só pego peixe quando estou bebendo Brama. Eu já bebi tudo aqui. Heineken, Antártica. Mas quando eu bebo Brama, olha para você ver, bate a bicuda. Fazer um fritinho dela mais tarde, né? É, põe aí. Olha aí. Aô, bicuda. E falar nisso tem mais aí, geladinho. Não, calma, não tem mais. Olha aí para você ver. Esse é o Tocantins, ó. Você está doido. Tocantins? Sim, sim. Estado do Tocantins, galera. Não é o Rio Tocantins. É, deixa eu falar um trem para vocês. Se melhorar, estraga. Filma lá. Olha lá para você ver o que está saindo. Você está doido. Você está doido. Ó. Quem é Nutella, passa longe. Porque aqui nós pescamos as canelas de baio d'água. Crocodilo, menos de três metros, toda hora passa um. Então, essa pescaria é para gente raiz. Nutella não precisa vir não, porque vai passar vergonha. Tamo junto. Valeu demais. Está dentro daquele cano, senhor. Está dentro daquele cano. Está dentro daquele cano. Já abre a tampa de um lado aqui. Deixa o meu ligado aqui, hein. Ae galera, ó. Você é tartaruga não, né? É, tartaruga. Tartaruga mesmo verdadeira ou caga? É conhecido como tracajá. É. Porque tem o caguinho, tem o cagão. Esse aqui é o cargo médio, né? Tracajá aí. Ae. Vai aí, Gabriel. Tira ele devagarzinho aí. Abre aí, galera. Pegou um flamenzinho também. Aí, ó. Ae! Aí mata mesmo. A nossa pegou no mesmo lugar do outro. Só, Jô. Ei, que eu estava pegando. Olha aí. Então é isso aí. Mostra aí, galera. Qual o nome desse piau aí, Gabriel? Piau Três Pintão. Aí, beleza, né? Na hora que a gente ficou lá. Três dias, hum. Não bateu nem um pequenininho pra contar a história. Como se diz. Não, você é habilidade, irmão. Tem que ter habilidade pra pegar. Tipo eu, ó. Tipo a minha habilidade, eu consigo pegar um piste. Gabriel, o seu eu acho que foi cagado ontem. Cagado do quê? Ó, e você pegou... Ontem, não. Ontem, ontem, né? Barbado. Bito de pato. E ainda não tô com narezinho, hein? Eu peguei outro narezinho hoje também. Esse aqui, né? Na sojinha. Ô, tem uma vara aqui com minhota, ó. Não, moça, essa engarrancha lá embaixo, você acredita? Aham. Aí, pronto. Rebenta que rebenta feio. Então, na rodada... Agora, você joga assim, pai. Você quer põe ela mais... Pô, pra ela ficar subindo. Assim, a chumbada fica arrastando o chão. Tem hora que ela engaçaia nos poucos... Nunca pesquino no Araguaia, não. Eu tenho vontade. Não perder nada, viu, velho? É? Nada. Tá ruim lá? Ruinho? Isso aqui tá ruim? Então... Imagina lá. Eu acho que não tá tendo lugar bom em lugar nenhum. A não ser pro lado do Amazonas, afora. Tá, mas lá é diferenciado. Mas lá no Amazonas, pra você ir nos lugares bons, você tem que contratar o... Piranguíra, ó. Pra levar você lá, né? Se você contratar um Piranguíra, você vai... Vai te arrumar... Agora você pega. É que a gente vai pra lá, mas é pra moer mesmo. É, o Piranguíra conhece, né? Onde é que tá as parando. Aí, ó, por que que não tem peixe? Os homens pegam tudo, hein? Rapaz, se os caras não usam mulinetes, você pode saber que é profissional. Linhada é só pra elite. É, aqueça pras bichas. A gente tenta, né? Cadê os peixes? Uai, onde vocês põe eles? Olha aí, ó. Piranguíra é demais. Quer um pouquinho? Que papo de fogo. É, quer um pouco aí? Tem um punhado a vara, né? Não, nenhuma. Ei, brincadeira, viu? Então, se pegar a Piranguíra eu quero. Muito interessante. Tem que ter pescado de viado, ó. Tô com vara, assim, gente. Ai, ai. Os caras são bonitos. Tem que ter cois de boiola aí, ó. Aí. Ai, ai. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Aí, galera. Olha aí, ó. O apoio logístico chegando aí, ó. Você sabe como a gente faz. Essa vontade é o que me diz. Temperadinho, ó. Só metendo o óleo ali, ó. Esquentando o óleo ali. Aí é o Thalera. Só vamos, ó. O mocinho saindo ali, hein. O meu brother, essa música é especial pra ele. Ele pediu pra eu gravar. E eu gravei mesmo. Ai, que eu tô bandida. Ai, que eu tô bandida, pai. Ai, que eu tô bandida, pai. Vai, que eu tô bandida. Vai, que eu tô bandida. Olha quem chegou aqui. Veio querendo de novo. Tava jogando prato. Agora é junto pro povo. Vai, ó. Vai, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ele pediu pra eu baixar, peraí. Falar, velho. Se você não baixar essa música, eu vou ficar grelado. E eu baixei e gravei mesmo. Olha aqui, cara. Eita, você tá fudido. Olha o rosto. Vai levantar, olha. Olha lá. Não! Vamos fazer o mesmo, vamos fazer o mesmo.